Hoje eu vou compartilhar com você cinco conceitos que eu aprendi através de diversas leituras que eu fiz nesse ano de 2022 e vou te mostrar como que eu aplico esses conceitos na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, se você tem interesse por leituras que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade, sobre hábitos, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, já te convido a se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like nesse vídeo, óbvio, né, para aumentar o engajamento, e assiste esse vídeo até o final, porque você também vai obter muitas lições valiosas através desse vídeo. Na primeira ou na segunda semana de janeiro, aqui desse ano de 2022, eu fiz uma postagem lá no meu perfil do Instagram falando sobre algumas metas que eu teria para o ano de 2022. Uma delas era com relação à leitura e, nesse ano especificamente, eu não coloquei nenhuma meta quantitativa. Em anos anteriores, eu havia estabelecido metas com base na quantidade de livros. Então, mesmo que eu conseguisse alcançar aquela meta, o que algumas vezes aconteceu, outras não, isso também gera frustração, mas o fato é que, mesmo nos anos em que eu conseguia atingir a meta, muitas vezes não fazia muito sentido, porque eu atingia a meta, mas o resultado era apenas a satisfação de ter concluído uma meta, de ter atingido uma meta. Eu não selecionava boas leituras e, o que é pior, muitas vezes, para conseguir atingir aquela meta, para conseguir ler a quantidade de livros necessários em cada semana, em cada mês, assim por diante, eu acabava lendo com menos atenção do que o necessário. Eu acabava lendo em momentos que eu não estava totalmente atento, que eu estava um pouco disperso, em ambientes ruins e tudo mais. Então, mesmo que eu estivesse lendo um livro bom, um livro enriquecedor, ainda assim, o meu aproveitamento, o meu resultado não seria transformador. Então, nesse ano de 2022, eu inverti um pouco essa lógica, eu mudei essa lógica e, honestamente, fez muito mais sentido para mim. Eu priorizei leituras realmente qualificadas, extremamente criteriosas, li com toda a atenção necessária, obtive o máximo de conhecimento possível e livros que realmente não agregavam valor, eu já interrompi a leitura e passava para o próximo livro para realmente otimizar a obtenção de conhecimento. Fez muito sentido para mim, eu obtive pelo menos 10 conceitos novos que eu posso aplicar na minha vida, na minha rotina e no meu negócio e no vídeo de hoje eu vou compartilhar 5 desses conceitos que eu apliquei. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, comentem, deixem aqui nos comentários o interesse de vocês em mais conceitos e aí eu gravo nos próximos dias a segunda parte desse vídeo também. O primeiro conceito que eu aprendi nesse ano, que para mim fez muito sentido, eu obtive ele através daquele livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é simplesmente uma das regras que ele tem lá no livro, presuma que a pessoa com quem você está falando saiba algo que você não sabe. É uma orientação, basicamente, para lembrarmos sempre, sempre que nós estivermos interagindo com pessoas das quais nós discordamos politicamente, temos crenças religiosas diferentes, pessoas que acreditam em hipóteses que num primeiro momento para nós não faz tanto sentido, a gente sempre deve presumir que é perfeitamente possível que a pessoa saiba tudo o que nós sabemos e ela ainda saiba mais do que nós sabemos. É possível que nós estejamos corretos, então nós não devemos aqui entrar numa autodepreciação também de perder a credibilidade na nossa capacidade de raciocínio, mas apenas lembrar que, bom, é possível que essa pessoa esteja apresentando uma hipótese plausível e que ela saiba mais do que eu, que ela esteja apresentando uma hipótese mais confiável do que a minha. E aí, a partir disso, a gente usa o raciocínio lógico para questionar a veracidade das hipóteses, sabe? Mas sempre lembrar que a pessoa pode saber algo que nós não sabemos nos ajuda a monitorar o nosso grau de respeito diante da pessoa, nos ajuda a filtrar e a ponderar o nosso comportamento, nos previne, por exemplo, daquela presunção de ignorância alheia que faz a gente adotar uma postura muitas vezes arrogante e aí essa postura acaba sendo totalmente inadequada do ponto de vista das interações, das relações. Então, presumir que a pessoa com quem nós falamos possa saber algo que nós não sabemos é realmente uma lição muito valiosa. A segunda lição de um dos livros do Napoleon Hill é complementar a essa primeira, que é o hábito de nós questionarmos como que a pessoa pode saber aquilo que ela diz que sabe. Então, se num primeiro momento eu devo lembrar que a pessoa pode saber algo que eu não sei, num segundo momento eu tenho que ser extremamente cético com relação a isso. Ok, a pessoa está me dizendo qualquer coisa que eu não acredito aqui, eu não vou me expor, também não vou induzir a nenhuma hipótese, tá? Mas eu acredito numa hipótese X, a pessoa, do ponto de vista político, religioso, do ponto de vista da visão de mundo, do ponto de vista da minha profissão ou da área da saúde como um todo, a pessoa defende uma outra hipótese. Supondo, então, que a pessoa esteja certa, como que ela pode saber disso? Qual é o grau de experiência, qual é o grau de confiança, de precisão empírica que ela tem no embasamento dessa hipótese? Apenas uma pergunta despretenciosa, uma cética que eu devo fazer com muita seriedade para que eu filtre tanto o que a pessoa está defendendo quanto a mim mesmo. Inclusive, isso lembra o próprio questionamento socrático que nós fazemos na terapia cognitivo-comportamental. Os sintomas da ansiedade causam na gente pensamentos catastróficos, pensamentos muito ruins em relação ao futuro, pessimistas mesmo, que causam muita angústia e muito sofrimento na pessoa. Naquele momento, a pessoa acredita naquele pensamento. Então, a gente orienta na terapia que a pessoa questione. Ok, como eu posso saber disso? Eu estou prevendo, então, que eu vou fazer uma viagem, vai acontecer alguma coisa muito ruim, eu vou sofrer um acidente, vou ficar inválido para o resto da vida, eu vou morrer no acidente, alguma coisa assim. Qual o grau de evidência que eu tenho? Quais evidências eu tenho que comprovam esse pensamento? É um pensamento confiável ou é apenas um pensamento catastrófico? A gente deve usar esse modo de questionar, de enfrentar o pensamento para buscar a racionalidade, para buscar um pensamento confiável. O mesmo, segundo o Napoleon Hill, nas interações humanas e nas relações que nós temos. A terceira lição, o terceiro conceito que eu aplico no meu negócio, vem naquele livro Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. Basicamente, tentando resumir assim, parte do conceito que ele apresenta no livro, a gente deve ter muito cuidado com pessoas que defendem hipóteses, que caso o que elas defendem se concretize, elas ganham, elas são beneficiadas, mas que elas não têm um grau de envolvimento, um grau de responsabilização, caso elas estejam erradas. Ou seja, elas não só possuem um conflito de interesse, como elas possuem uma assimetria na responsabilização. Elas podem ser 100% beneficiadas, mas não serão punidas, por exemplo, em relação à falta de confiabilidade nas suas condutas. Ou ainda, pessoas que defendem aquilo que elas não aplicam na própria vida. Pessoas que não aplicam tudo aquilo que alegam, e assim por diante. A Cinta Lab fala sobre vários exemplos, eu também não quero citar nenhum aqui para não gerar polêmica nesse vídeo, mas recomendo muito a leitura, então, do livro Arriscando a Própria Pele na Cinta Lab. Eu já vou falar sobre os dois últimos, ambos do livro O Almanac de Naval Ravikam, mas antes, então, só quero lembrar vocês que agora, em janeiro, eu vou estar retomando o projeto Leituras Essenciais, que é o meu clube do livro sobre produtividade, sobre técnicas para enfrentar procrastinação, só que agora com um formato diferente. Eu havia feito, no primeiro momento, a proposta de aulas semanais, e eu dividia, muitas vezes, muitas aulas, acabou ficando um pouco prolixo, não consegui manter uma organização correta. Então, livros que eu poderia ter feito uma aula muito menor, eu dividi em três, quatro aulas, e ainda que tenha tido conteúdo semanal, eu percebi que não fez muito sentido na prática para as pessoas acompanharem. Então, eu passei alguns meses com o projeto interrompido, selecionei novos livros, busquei novos conceitos, criei uma proposta diferente agora na metodologia, contratei uma pessoa para me ajudar a organização do material, e nós vamos ter agora, então, uma aula por mês, e vamos ter também, em semanas alternadas, materiais complementares para otimizar, então, para direcionar a atenção de vocês para conteúdos específicos, e também ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia. Certo? E agora, nesse período de lançamento, o valor da inscrição segue aquele valor que eu fiz na primeira vez, que é R$ 9,90 por mês. Vou deixar o link para vocês se inscreverem no Clube Leituras Essenciais. Vai estar disponível ainda até o final de janeiro. Quem se inscrever agora até o final de janeiro vai ter acesso às aulas anteriores, ali do livro Essencialismo, do livro A Única Coisa, e outras aulas que nós fizemos. E, ao final de janeiro, então, eu deleto esses vídeos agora da plataforma, e aí vou colocando apenas as próximas leituras que eu vou estar divulgando nos próximos dias. Certo? Mas quem já era membro, quem tem interesse agora em participar do Clube Leituras Essenciais, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E, então, falando sobre os últimos dois conceitos que eu apliquei agora no meu negócio, na minha vida pessoal, ambos do livro O Amanac de Naval Havikant, recomendo muito a leitura, eu indiquei para vários pacientes, e um dos conceitos é simplesmente não se preocupe com networking. É um conceito que acaba muitas vezes contrariando o senso comum, porque a gente tem muito essa cultura, especialmente no Brasil, talvez, mas a gente busca muito conhecer pessoas certas, ter boas relações, fazer networking, e isso é importante, sim, mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é ter um conteúdo realmente diferenciado para agregar em um bom network. Não adianta absolutamente nada eu sair para jantar e ficar próximo de uma pessoa, de um mega empresário, de um médico renomado, de um psicólogo renomado, de um psiquiatra, com quem eu poderia fazer uma grande parceria, se eu não tenho um conteúdo à altura do que essa pessoa busca. Então, o mais importante do que eu tentar me aproximar dessas pessoas é o ser uma pessoa realmente valiosa que desperte o interesse nessas pessoas. Essa deve ser a nossa prioridade. Aprendi isso no livro O Amanak de Navarra Vican. E a segunda lição, então, quando ele fala ainda sobre negócios, é sobre a gente priorizar a capacidade de escalar a nossa prestação de serviço. Isso muda um pouco a forma como nós vemos algumas prestações de serviço, que, por exemplo, na psicologia, a gente fica muito dependente, se a gente for prestar o serviço apenas na clínica, por exemplo, a gente fica muito limitado ao nosso tempo, ao nosso um a um. Por mais que a gente possa fazer um atendimento em grupo, mas a gente não vai conseguir atender mais pessoas. Quando você consegue escalar o seu negócio, no próprio livro ele fala o termo de forma que não tenha custo de replicação, você consegue atingir mais pessoas otimizando o seu tempo e a sua energia. A gente consegue fazer isso, por exemplo, através de vídeos como esse aqui no YouTube. Então, se você quiser me ajudar, inclusive, a otimizar a capacidade de divulgação, é só você clicar nesse botão para compartilhar esse vídeo com pessoas que também possam se interessar por esse tema e isso vai fazer com que mais pessoas conheçam esses livros, esses conceitos que eu apresentei e também o meu canal do YouTube onde eu falo sobre tantos outros temas envolvendo, por exemplo, transformos da personalidade, produtividade e procrastinação com base na terapia cognitivo e comportamental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e como eu falei, se vocês querem saber mais cinco conceitos que eu aprendi e em quais livros eu obtive esse aprendizado, é só vocês comentarem aqui nesse vídeo que eu levo em consideração e gravo a segunda parte desse vídeo nos próximos dias. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí Tchau Tchau Tchau